Capitão, BH, não tem a mínima ideia do que tá fazendo o robô, quem tá trocando o Zap com a Taigão. Soldados, essas são as opções de voluntários para a nossa próxima batalha. O que vocês acham? BH, com esses ADCs aí não vai dar não, viu? Desse jeito eu vou ter que pedir pra sair, não dá pra me jogar com esses caras. Sinceramente, mano, esse cara não sabe o básico do wall. Tinoza, a gente precisa de uma solução rápida. Tenta pegar a opinião do Croc. Tentar conectar com ele agora, robô. Hello, Croc. How are you, Croc? Não tô conseguindo. Cara, a gente não tem tempo, não tem tempo. Ainda não tá conectando. Não tô conseguindo. Cara, a gente não tem tempo, não tem tempo. Já fez aquele TK de ritmo fatal do carinha do YouTube? Lágrimas de alegria? Ele precisa chegar no centésimo dia. Vai chegar agora, mano. Acho que é a semana que vem. Essa batidinha foi roleplay máximo. Ainda não tá conectando. Vixe, deu ruim que tá, mano. Que isso? Olha os céus, cara. Olha os céus, olha os céus. Olha os céus. Olha os céus. Fazendo o background. Oh, oh. Ainda não tá conectando. Vixe, deu ruim que tá, mano. Que isso? Que que tá acontecendo? Mano do céu. Me dá isso aqui, pera rapidinho. Croc, Croc. Ué, o que que é isso? Cara, o sinal tá vindo da Coreia. Ih, o cara é bravo viu. Foi aí, mano. Foi aí, mano. Foi aí. Somся, gente. Chico! Phó, mim. Vão truque. Em тер�a. Eu acho que foi nessa line-up que o Roach ficou 0,18 no LCK Mas eu acho que ele é bom, tá? Eu acho que ele vai dar um trabalho pesado aqui Eu até perguntei pro cara da Loud e tal Pô, esse AD aí quem tá trazendo é o Croc, né? O último cara que ele trouxe, que era o Dorun Não era muito legal, não, velho Não era muito legal, não parecia assim um coreano jogando, vamos dizer Mas falaram que esse cara é brabo E esse palestra? Então é esse, então? Pô, vamos andar, esse é muito bom Porque eu acho que ele foi o primeiro a dizer pro Croc Qual é, mas é teu amigo de infância também, tá ligado? Tipo o Dorun? Ou o cara é bom mesmo? Então é esse, então? Era isso que tava faltando do nosso time, por mim fechou Então fechou, é isso Já era Bora, resolvido Bom 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 bom